O estatuto não cumpriu o seu papel. Nós sabemos que ele foi vendido como uma fórmula de se combater a violência no Brasil e foi exatamente o contrário. Quem tem antecedentes criminais poderá ter porte de arma? Quem for flagrado, drogado ou alcoolizado não vai perder o porte de armas? E eu pergunto a você, cidadão, se coloque no lugar do bandido. Você é bandido. Tem uma casa ali e você sabe que tem arma de fogo lá dentro, que se você entrar, você vai correr o risco de ser alvejado. Você vai entrar naquela casa? Será que reduzir a idade para ter armas de 25 para 21 anos representa uma conquista e uma maior segurança para a juventude? As armas do crime são compradas nas feiras dos rolos que existem em todos os estados brasileiros. As armas do crime são compradas e contrabandeadas no Paraguai. Então veja, todas essas medidas, todas essas medidas, elas têm por trás o interesse da indústria de arma de fogo.